Solicito ao senhor secretário para fazer a leitura de um trecho da bíblia Zacarias capítulo 4 versículo 6 Não é pela força nem pelo teu poder que tu triunfarás Mas pelo meu espírito diz o senhor todo poderoso O senhor secretário fará a leitura da ata da sessão anterior O pedido de dispensa da ata feito pelo vereador Sérgio Martucci está em discussão Em votação os vereadores que forem favoráveis à dispensa da leitura da ata Permaneça como estão Aprovado por unanimidade Algum vereador deseja retificar a ata da sessão anterior? Como nenhum vereador se manifestou A mesma permanecerá conforme transcrita e será assinada pela mesa e demais vereadores presentes O senhor secretário irá proceder à leitura das matérias constantes do expediente Ofício do executivo Solicitando retirada do projeto de lei número 7 de 2012 Que autoriza o poder executivo Afirmar convênio e ou contrato com a CDHU e da outras providências O pedido, então, de retirada do projeto de lei que solicita Firmar convênio com o CDHU que está tramitando nessa casa Essa presidência, então, acata o pedido de retirada do senhor prefeito municipal Ofício do executivo Encaminhando em regime de urgência O projeto de lei número 25 de 2012 Que autoriza o poder executivo Afirmar convênio e ou contrato com a CDHU E da outras providências Então, o projeto que o prefeito pediu a retirada Ele está entrando novamente com o projeto corrigido Então, os senhores vereadores que forem favoráveis a pedido de urgência Permaneçam como estão Então, o projeto, então, será encaminhado às comissões competentes Ofício do executivo Respondendo ao requerimento número 7 de 2012 De autoria do vereador José Lázaro Pereira de Oliveira Que solicitou informações sobre aquisição de óleo lubrificante Coloco o referido Ofício à disposição dos vereadores Ofício do tenente Paulo Roberto Pereira Agostinete Comandante da Guarda Civil Municipal Agradecendo o sessão de prédio Para a solenidade Presença dos vereadores E colaboração de funcionários da Câmara Municipal Eu coloco também o referido ofício à disposição dos vereadores Ofício da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul Convidando para inauguração de centro de saúde O referido convite será arquivado na Secretaria da Câmara Ofício da Frente Parlamentar das Santa Casas e Hospitais Filantrópicos da Assembleia Legislativa de São Paulo Convidando para integrar movimento e contribuir na coleta de assinaturas para projeto Eu coloco o referido convite à disposição dos vereadores Ofício de Luiz Carlos Landiva, vereador Indicando o nome da professora Carlota Reder Ramos dos Santos Para concessão da medalha Major Braga Esta presidência tomará providência o devido ato de mesa Projeto de decreto legislativo Número 21, 2012 Do vereador Luiz Carlos Landiva Outorga título de cidadania guayana ao senhor Luiz Gonzaga Teixeira Sampaio Jr. Em caminho referido projeto às comissões competentes Projeto de lei nº 22, de 2012 Do vereador José Lázaro Pereira de Oliveira Denomina a avenida localizada no Distrito Industrial 2D Avenida Sargento Benedito Jair Poser Em caminho referido projeto às comissões competentes Projeto de decreto legislativo nº 23, 2012 Do vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci Outorga título de cidadania guayana ao senhor Alaor Branco Júnior Em caminho referido projeto às comissões competentes Projeto de decreto legislativo nº 24, 2012 Do vereador Luiz Antônio Milanês Outorga título de cidadania guayana ao senhor Benedito Mendes Em caminho referido projeto às comissões competentes Pareceres números 25 e 26, 2012 Das comissões de constituição, legislação, justiça e redação e de orçamento Finanças públicas e tributação Ao projeto de decreto legislativo nº 17, 2012 Que outorga título de cidadania guayana à senhora Aurora de Nato Longo Anuncio referido projeto para pauta da ordem do dia da próxima sessão Pareceres números 27 e 28 de 2012 Das comissões de constituição, legislação, justiça e redação e de finanças públicas e tributação Ao projeto de lei de decreto legislativo nº 18, 2012 Que outorga título de cidadania guayana ao senhor Paulo Ramos dos Santos Anuncio referido projeto para pauta da ordem do dia da próxima sessão Pareceres números 29 Pareceres números 29 e 30 de 2012 Das comissões de constituição, legislação, justiça e redação e de orçamento, finanças públicas e tributação Ao projeto de decreto legislativo nº 19, 2012 Que outorga título de cidadania guayana ao senhor Carlos Eduardo Poser Anuncio referido projeto para pauta da ordem do dia da próxima sessão Pareceres números 31 e 32 Das comissões de constituição, legislação, justiça e redação e de orçamento, finanças públicas e tributação Ao projeto de decreto legislativo nº 20, 2012 Que outorga título de cidadania guayana ao senhor Ataíde de Moura Zago Anuncio referido projeto para pauta da ordem do dia da próxima sessão Pareceres números 33 e 34 Das comissões de constituição, legislação, justiça e redação e de orçamento, finanças públicas e tributação Ao projeto de lei complementar nº 16, 2012 Que dispõe sobre o quadro de pessoal e o sistema de evolução funcional da Guarda Civil Municipal de Aguaí E da outras providências correlatas O referido projeto de lei está na pauta da ordem do dia da presente sessão Indicação nº 105, 2012 Vereador José Lázaro Pereira de Oliveira Estudos visando encaminhar projeto de lei Que dispõe sobre a reestruturação do plano de carreira Dos funcionários públicos municipais Indicação nº 106, 2012 Vereador José Lázaro Pereira de Oliveira Solicita limpeza geral em todos os bairros da cidade Indicação nº 107, 2012 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 Indicação do Córrego Maria Júlia. Indicação número 109-2012, vereador José Lázaro Pereira de Oliveira, solicita criação do fundo de apoio ao desportista aguaiano. Indicação 110-2012, vereador Luiz Antônio Milanês, solicita capina de mato e limpeza da calçada, meio fio e sarjeta da rua 7 de setembro, trecho entre as ruas Floriano Peixoto e Lourenço Giacomini. Indicação 111-2012, vereador Luiz Antônio Milanês, reitera indicação que solicitou elaboração e posterior envio para esta Câmara de projeto de lei que dispõe sobre a concessão de benefício tributário na forma de desconto no imposto predial e territorial urbano aos proprietários que adotarem a utilização de aquecimento de água por energia solar. Indicação número 112-2012, vereador Luiz Antônio Milanês, reitera indicação que solicitou instalação de dispositivos economizadores de energia nos prédios públicos. As referidas indicações serão encaminhadas ao prefeito municipal. Não havendo mais matéria na ordem do dia, no expediente, eu queria saber se algum vereador quer fazer o uso da palavra. Como não temos nenhum vereador para fazer o uso da palavra, então passaremos a ordem do dia. Moção de apelo, projeto... Moção de apelo, doutor, pode iniciar. Moção de apelo, número 19-2012, de autoria do vereador Luiz Antônio Milanês e demais vereadores. A moção está em discussão. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovada por unanimidade. Projeto do decreto legislativo, de autoria do vereador Tiago Roberto Maia de Souza, outorga título de cidadania guiaiana ao Sr. Antônio Francisco Gimene Júnior. O referido projeto está em discussão. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei complementar número 16-2012, do Executivo, que dispõe sobre o quadro de pessoal e o sistema de evolução funcional da Guarda Civil Municipal de Aguaí e da outras providências correlatas. O projeto de lei complementar número 16-2012 está em discussão. Com a palavra o vereador Amaury. Boa noite, mesa diretora, nobres colegas, senhoras e senhores presentes, ouvintes da internet. Queria cumprimentar aqui o comandante da Guarda Municipal, Paulo Roberto Agostinete, e o subcomandante Sargento Fernandes, na pessoa de quem eu cumprimento os guardas civis municipais aqui presentes nessa casa, bem como os que estão de plantão lá e os que porventura estiverem de folga aí na data de hoje. Eu gostaria só de fazer um comentário rápido com relação a esse projeto e já antecipar aqui o meu voto favorável, parabenizar a Guarda Municipal aí pela sessão solene que foi efetivada nessa Casa de Leis aqui nessa semana, uma noite brilhante, né? E eu tenho, creio piamente, que esse projeto de reconhecimento a nível salarial da categoria da Guarda Civil Municipal é coroar aquela sessão que foi feita no decorrer da semana aqui, que foi brilhante à noite. Então quero parabenizar a Guarda Municipal que vem desempenhando aí um brilhante trabalho no município e antecipar aqui o meu voto favorável. Continua em discussão, com a palavra o vereador José Lázaro. Senhor Presidente, senhores vereadores, senhores e senhoras aqui presentes. Eu também quero fazer um manifesto aqui sobre o meu voto, com grande satisfação que nós vamos votar esse projeto de lei, aonde nós vamos trazer algum benefício à nossa Guarda Municipal, que tanto tem empenhado em colaborar com a nossa segurança pública. Quero aqui cumprimentar toda a Guarda Municipal, seus comandantes e subcomandantes. Mas, de outro lado, um pouco entristecido, que gostaria que esse projeto fosse para todos os funcionários da Prefeitura Municipal. Fosse uma reestruturação, conforme fiz a indicação, que veio oportuna, pedindo a reestruturação de todo o quadro de funcionário público do nosso município. Mas, enquanto vem nos pinga-goto, primeiro nós votamos aqui para os professores, a reestruturação do quadro dos professores. Agora vem para a Guarda. Quem sabe, logo chegará aqui para os demais funcionários públicos, que eu também acho que são merecedores. Mas, voto favorável, porque tudo que vem em pró do funcionário aqui, eu acho que nós não podemos votar ao contrário. Então, meu voto é favorável. Lamento por não vir para as outras classes de funcionário público municipal. Muito obrigado. Continua em discussão. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Passaremos para as explicações pessoais. Algum vereador quer fazer o uso da palavra? Não, 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 não. Algum vereador quer fazer o uso da palavra e explicações pessoais? Com a palavra, a vereadora Adalberto Facina. Senhor presidente, demais vereadores, senhoras e senhores presentes aqui, a nossa valorosa guarda municipal aqui, quase que totalmente representada. E eu quero lembrar nessa casa aqui, da solenidade que tivemos a oportunidade de presenciar na última, no dia 28, essa casa estava cheia, um ambiente bonito, uma festa bonita e a gente teve a oportunidade de ouvir, excelentes oradores que fizeram através das palavras que fizeram através das palavras a justiça que vocês guardas municipais merecem. Eu quero ressaltar aqui o discurso do tenente Paulo Agostinete, que realmente me emocionou muito, está certo? E a gente vê que você tem o respeito e admiração de todos os seus comandados. E eu me lembro que você falou uma coisa muito importante, que nunca, na história desses oito anos da guarda municipal, não houve uma atitude individual que pudesse desabonar a conduta extracurricular de seus comandados. São todas pessoas de exemplo para a nossa cidade e que, além do seu serviço, contribui para a sociedade com um porte muito honesto e íntegro. Parabéns para vocês, está certo? Esse plano de carreira vem em boa hora e vocês merecem. Eu, nesta noite, eu quero recordar uma pessoa que foi muito importante na minha vida. Eu quero recordar nessa casa o nosso ex-vereador Aguinaldo Mariano. Deus quis que ele nos deixasse, mas alguns atos ficaram para sempre. E eu me lembro que no ano de 2010, no seu início, na sua função de vereador, ele investigou uma licitação da prefeitura e ele o fez de maneira bastante criteriosa. Ele foi, em loco, ver as obras realizadas pelos terceirizados nos recintos da prefeitura e lá ele constatou que os serviços executados não condiziam com os pagamentos efetuados. Ele me falou sobre isso e, na época, ele entrou com o requerimento nº 2, de 2010, solicitando informações sobre pinturas nas escolas municipais. E todos os vereadores da oposição acompanharam e assinaram também. E uma das perguntas, ele perguntou, houve procedimento licitatório para contratação de serviços de pinturas realizadas nas escolas municipais? Em caso positivo, quais as empresas que participaram? Qual foi a empresa vencedora? E aí vai mais algumas perguntas. Seu requerimento, depois de algum tempo, veio com o ofício nº 1, de 2010, da prefeitura, dizendo que a licitação tinha sido feita corretamente sob o nº 81-2009, tipo carta-convite 24-2009, e nas quais participaram três empresas. Na época, esta resposta satisfez, em parte, os nossos questionamentos. E hoje, o Aguinaldo Mariano não está entre nós, vivo, para saber que ele tinha razão. Foi mais um ato irregular da administração municipal, que contratou a firma Sandro Salmazi Comercial, para efetuar as pinturas das nossas escolas, e em cuja licitação participaram dois concorrentes de firmas fantasmas, firmas essas, também que participaram do escândalo na prefeitura de Engenheiro Coelho. Irregularidade lá, que está sendo motivo de uma CEI, porque foi constatada que também lá, bem depois de nós, houve uma licitação dirigida com preço superfaturado. Então, na data de hoje, se tiver algum meio de chegar até a nossa figura querida e saudosa do Sr. Aguinaldo Mariano, ex-vereador, se tiver alguma maneira de chegar até ele, que chegue. que aqui em Aguaí também houve irregularidade, ele estava com a total e absoluta razão. A justiça demorou, mas veio. Muito obrigado. Mais algum vereador quer fazer uso da palavra? Com a palavra, a vereadora Mauri. Sr. Presidente, senhoras e senhores, ouvintes da internet, quero comentar aqui, meu pai, que pouco vem aqui, obrigado pela presença, viu pai? Eu quero fazer um comentário sobre o que aconteceu aqui na sessão anterior, com relação a uma indicação que foi apresentada pelo vereador Cezinha, sobre a iluminação da CDHU, daquele terreno que está sendo alienado para a CDHU, nas costas do condomínio Terra de Aguaí, Terra de São Paulo, onde o vereador que acabou de fazer o uso da palavra, né, após eu afirmar que consta no contrato com a CDHU que a iluminação pública está negociada, está embutida, consta no contrato, cada unidade que será construída naquele local serão 120 unidades. né, esse projeto está reingressando para essa casa na data de hoje, né, por alguns acertos necessários aí, que se julguem necessários para ser feitos, e acreditamos piamente aí que, finalmente, depois aí de 40 dias, acredito, a gente vai poder votar esse projeto em definitivo, né. e tem alguns moradores reclamando com relação à iluminação pública, porque realmente não existe iluminação pública naquele local, né, e é óbvio que cabe aos vereadores, não só aos vereadores, como ao poder público como um todo, legislativo e executivo fazer o possível para sanar os problemas. E eu afirmei aqui em plenário, né, que constava nesse plano de trabalho com a CDHU que esse custo seria pela CDHU. E o vereador veio aqui em plenário e disse que o que eu estava afirmando não condizia com a realidade. Então eu trouxe aqui hoje, vereador, para mostrar para o senhor, né, que o que eu falei eu estava correto e o senhor se enganou. Né, é, depois se o senhor quiser verificar o documento, o senhor terá oportunidade aí para, é, a CDHU repassará o valor de R$ 224,92 por unidade a cada casa construída. Obviamente, eu acredito que esse valor não será suficiente para cobrir todo o gasto. Então, se necessário for, né, aí sim o executivo, o município entra com a complementação do valor para trazer melhorias nesse bar. Tá? Com relação ao último comentário que o vereador fez também sobre essa matéria de engenheiro Coelho, eu acho assim, é, eu particularmente, a gente tem que respeitar a opinião de cada vereador aqui nessa casa de leis, né, é, e tem uma frase minha que eu vivo repetindo nessa casa de leis que contra fatos não há argumentos, mas se precipitar uma coisa e fazer um comentário deturpando a imagem de alguém sem ter a convicção comprovada do que se está falando, não é legal aqui nessa casa de leis, né, a oposição mostra isso aqui nessa casa de leis, eu sou situação e não defendo o que está errado, eu defendo que tem que se, se tem que se comprovar alguma coisa, eu acho que o vereador, ele está se anteespando, é um direito dele, ele vai fazer o uso da palavra quantas vezes ele quiser, falar o que ele bem entender, né, é um direito dele e a gente tem que respeitar, para isso cada vereador está aqui para expressar a sua opinião e defender a população e as pessoas que confiaram o seu voto a cada vereador e cabe a população discernir quem está certo e quem está errado, né, era esse comentário que eu gostaria de fazer, eu vou deixar com o senhor, para o senhor verificar esse documento, para que o senhor possa depois, é, é na próxima sessão, por questão regimental, né, na próxima sessão, o senhor se corrija aí em plenário, tá ok? Boa noite a todos. Mais algum vereador quer fazer uso da palavra? Com a palavra, vereador Sérgio de Alcântara. Sr. Presidente, mesa diretora, vereadores, senhoras e senhores aqui presentes, com relação o que o doutor Adalberto acabou de citar, a empresa Sandro Salmazi, é uma empresa que está também sobre uma investigação por uma suposta fraude que vem acontecer. E, até gostaria, doutor, o senhor falou, acho que do Sandro Salmazi, participou com mais duas empresas fantasmas, o senhor falou? O senhor tem o nome dessas empresas? o documento, o senhor quiser passar, o senhor não pode falar dele. Pode falar ou não? Não? Está aí? Obrigado. que, na verdade, o valor do contratado na época foi de R$ 142.800,20, sendo as escolas Ilda Versi, João de Oliveira Borges, Chapeuzinho Vermelho, escola João Silva, Zumira Mamed, Joaquim Giraldi, Clarice Mota Moro. Então, essas empresas que participaram foram a Sandro Salmazi, comercial, que, supostamente, está envolvido em Engenheiro Coelho, a Ivair César Baptista, ME, Sebastião Paulo da Silva, serviço de pintura, ME, e que a vencedora foi a Sandro Salmazi. Então, acho que, como diz o vereador, supostamente, ninguém está acusando, mas é uma das empresas que está sendo também investigada pela comissão dessa casa aqui. Então, doutor, o senhor tem, assim, eu acho que tem razão em falar, porque gerou um escândalo que balançou muitas conversas, rumores, à nossa casa aqui. Então, ela, na verdade, está sendo investigada pela nossa comissão. Muito obrigado. Mais algum vereador quer fazer uso da palavra? Só fazer um comunicado. Está acontecendo por partes de algumas pessoas na Prefeitura Municipal dizendo que a Câmara Municipal de Aguaí, através do presidente, que sou eu, Pedro Biasso Filho, está segurando projetos de uma maneira irregular aqui. Eu quero deixar bem claro o seguinte, existia um projeto em tramitação do CDHU que hoje foi retirado pelo prefeito. Se foi retirado pelo prefeito, é porque estava errado se ele está retirado para recorrer. então, eu quero deixar bem claro que, de maneira nenhuma, essa Câmara está segurando o projeto de ninguém. Tanto é que, hoje, a Guarda Municipal está aqui, chegou o projeto da Guarda Municipal a semana passada nessa Casa. Estava correto e já foi votado de imediato. Assim como todos os projetos que vierem feitos corretamente, não tem como a presidência segurar o tipo de projeto. Esses projetos vão para as comissões e as comissões têm o tempo que elas precisam para fazer o parecer e é feito o parecer de maneira sempre dentro dos prazos. Então, eu quero deixar bem claro que, de maneira nenhuma, a gente está segurando o projeto de prefeito que quer prejudicar a prefeitura que jamais, jamais a gente iria segurar um projeto de casas populares. Isso aí prejudica os próprios vereadores que estão aqui e ainda não votaram o projeto. E só foi resolvido esse projeto, talvez até, já tinha sido até conversado junto com o Juliano que está aqui hoje e depois o doutor Adalberto também em plenário deu a sugestão que poderia ter sido feito isso lá atrás que o projeto não estaria aqui há 40 dias como foi dito. ele só está aqui há 40 dias porque ele está de maneira irregular e tanto é que ele foi tirado hoje. Se ele tivesse correto, talvez ele teria sido votado na próxima semana como foi votado da guarda. Então, só para deixar claro, esse projeto estava aqui há 40 dias porque ele estava errado, estava faltando documentos. Hoje entrou novamente e se tiver correto, as comissões derem os pareceres pode até ser votado na próxima sessão. Antes de encerrar a sessão eu comunico que teremos tribuna livre ainda hoje. Nada mais havendo a ser tratado e sob a proteção de Deus eu agradeço o comparecimento de todos e convoco para a próxima sessão e encerro a presente. convido o senhor Valmir Vaz Martins para ocupar a tribuna. Boa noite, senhor Valmir. Então, vamos iniciar a tribuna livre só para a gente fazer uma orientação quer dizer o prazo o prazo máximo de tribuna livre será de 30 minutos sendo 15 minutos para a exposição do orador sem a parte e 15 minutos para debates quando os vereadores poderão dirigir perguntas ao orador. Certo? Então o senhor pode iniciar isso. Vamos ver. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, eu acredito que os motivos pelos quais eu acabei me escrevendo aqui para esta tribuna em tese encontra-se praticamente superado. Me coloquei à disposição desta casa para que de maneira cordial pudéssemos esclarecer dúvidas e conjuntamente se necessário e foi o caso sanar todos os entraves de qualquer ordem para apreciação e posterior aprovação do projeto de lei que autoriza o executivo a firmar convênio com a CEDHU. O que ocorreu foi o que o texto original do projeto de lei fazia menção ao loteamento Tarciso Alonso e esse loteamento ainda está em fase de registro no cartório de registro de imóveis de Aguaí. Mas o loteamento já existe e já teve sua aprovação por vários órgãos inclusive pelo Graproab de São Paulo. Quanto à descrição dos lotes e quadras é uma exigência técnica da própria CEDHU sendo que o registro dos lotes individualizados é assunto posterior à doação da área. E é exatamente aí que estava a discussão sobre os pontos de vista diversos e entendimentos ora contrários e horas favoráveis à doação. E essa complexidade ela se verificou em vários momentos nessa tramitação. A própria Grifão ao emitir o parecer ela fez a menção da inexistência da matrícula bem como qualquer outra documentação que ateste a regularidade do terreno citando também vedações previstas na lei eleitoral. Quanto à matrícula lógico que ela existe porém ela trata-se da matrícula mãe a que abrange a área total não estando portanto individualizada por quadras e lote. Nesse caso é questão de entendimento. Já com relação às vedações previstas na lei eleitoral acredito tratou-se de um equívoco pois não se aplicou não se aplicam tais sanções no caso aqui discutidos. Dito isso senhor presidente e senhores vereadores chegamos ao impasse que graças a Deus hoje a gente conseguiu chegar a um bom termo. após várias conversas técnicas da CDHU e é necessário também se frisar que houve um esforço conjunto da administração também dos profissionais da Câmara Municipal e também dos vereadores chegamos à conclusão que para a solução do caso era necessário uma alteração do texto do projeto que a rigor manterá os objetivos. Assim entendemos prudente fazer a substituição do projeto de lei que após mais uma conversação entre integrantes executivo e legislativo achou-se por bem a retirada do projeto que regimentalmente não prevê a substituição e sim a retirada e a imediata apresentação do novo projeto. No novo texto houve a inserção da matrícula mãe e onde constava imóvel do empreendimento Tarcísio Alonso constituída pelas quadras tais foi alterado para o seguinte texto para o devido cumprimento dos dispostos do artigo primeiro dessa lei será viabilizado então foi inserido esse termo será viabilizado o empreendimento denominado loteamento Tarcísio Alonso constituído pelas quadras A, B, C que é uma exigência da própria CDRAU mas é um ato posterior o registro individualizado dos lotes eles ocorrem quando já tem as casas construídas e aí é uma questão burocrática até para se escriturar os imóveis no nome das pessoas obviamente sorteadas dessa maneira a redação final no que diz respeito a descrição da área ficou bem clara assim no meu modesto entendimento o imóvel uma área de terra situada em zona urbana da cidade comarca de Aguaí estado de São Paulo constituído pela Glébera 3 do desdobro 2 no imóvel denominado Lagoa Seca objeto da matrícula e aqui a matrícula mãe 40994 do primeiro cartório de registro de imóveis e anexo São João da Boa Vista com área de 44.582 metros e 5 decímetros quadrado aí no parágrafo único para o devido cumprimento dos dispostos do artigo 1º dessa lei será viabilizado o empreendimento denominado Tarciso Alonso diante do exposto então senhor presidente eu fico à disposição acho que é mais é pró-forma mesmo para cumprir e foi um trabalho assim bem gratificante e cansativo esse terreno ele tinha problema que houve uma reversão e acabou a certidão vintenária envolveu o cartório de São Paulo mas chegamos a um bom termo e eu por fim eu queria ficar à disposição obviamente dos dos senhores vereadores e pedir mais uma vez que se faça um esforço para que se possível que ele seja votado na próxima semana assim que necessário agradeço então fico à disposição algum algum vereador quer fazer alguma vereadora Mauri Boa noite Juliano Sr. Presidente com a sua autorização Juliano eu gostaria só de de perguntar e ao mesmo tempo reforçar se você tem aí o valor do investimento que será feito nessas 120 casos populares 6 milhões e 400 o valor exato eu não tenho aqui é superior a 6 milhões eu estou perguntando na verdade eu acredito que é importante para os ouvintes da internet para a população é o investimento de 6 milhões 803 mil reais né cada unidade a ser construída pela CDHU vai custar as casas de dois dormitórios que terão 45,21 metros quadrados vai custar aproximadamente 56.693 reais as casas de três dormitórios que terão 53 metros e meio quadrados vai custar na casa de 62.408 reais é importante informar isso né Juliano eu estou só reforçando isso porque o IDH do município o índice de deficiência habitacional do município está sendo feito um último levantamento agora e a gente acredita ser aí na casa de 600 moradias 600 famílias que precisam de residência então são 120 casas pelo regime CDHU né eu acredito que agora com toda essa explanação esse esclarecimento de dúvidas eu acredito que em definitivo Juliano na próxima semana a gente terá felicidade aí de estar aprovando esse projeto e importante também informar para a população que toda a mão de obra a ser contratada para a construção dessas casas populares será feita aqui no município Tia Guaí tá então essas 120 casas vai gerar emprego no município mais um motivo né para a gente é dar uma atenção especial porque isso gera emprego no município tem muitas pessoas aí hoje se bem que a construção civil está em evidência né hoje está até difícil de se arrumar um pedreiro né mas vai gerar mão de obra aí para pedreiro para eletricista para encanador para servente para uma série de pessoas então isso também eu acho eu julguei importante é colocar isso aqui né do mais da minha parte eu agradeço a sua atenção e obrigado Juliana mais algum vereador quer fazer uma pergunta para o Valmir quer fazer mais alguma coisa quer complementar mais alguma coisa não acho que está está bem é como eu falei o fato superou mas se porventura sobrasse alguma alguma dúvida porque a ideia é os esforços diz respeito a que obtenha-se a aprovação o mais rápido possível e trata-se de um projeto bem complexo dado a uma inclusive só para só para comentar é nesse próprio loteamento tem um TAC que foi assinado durante o governo provisório do doutor Adalberto e solicitando lá o promotor solicita lá um monte de de benfeitorias inclusive arborização então está se correndo contra o tempo também paralelo a isso porque não tem como investir nesse momento lá para se fazer essa arborização e se cumprir se aquilo lá vai ser destinado para a construção da habitação então mas eu acho que é um esforço que está sendo assim envolvendo os dois poderes e é bem importante isso mais algum vereador quer complementar alguma coisa então Valmeiro eu queria agradecer a presença e falar que essa casa está aberta sempre que você quiser essa casa está de portas abertas a você ou a qualquer pessoa que quiser fazer o uso da palavra tribunal livre isso é uma é uma arma importante para o morador do município que que vê no livro hoje que é um projeto tão antigo e poucas pessoas usaram dessa arma certo então eu agradeço então e encerra a tribuna livre e aí e aí e aí e aí O que é isso?